Quais maravilhas misteriosas estão escondidas nas profundezas do oceano? Nestes abismos sombrios, existe um mundo de mistério e intriga. Mergulhadores frequentemente se deparam com achados surpreendentes, desde cemitérios subaquáticos até criaturas marinhas bizarras. Junte-se a nós enquanto mostramos as 20 coisas mais estranhas encontradas por mergulhadores em águas profundas. Número 20. O Monumento Yonaguni. É natural ou seus intrincados degraus e ângulos sugerem a possibilidade de abrigar vestígios de uma civilização antiga perdida nas profundezas do mar. Desde sua descoberta acidental em 1987, essa formação subaquática em forma de monumento tem gerado controvérsias quanto às suas origens, humanas ou geológicas. Localizada a cerca de 30 metros abaixo das ondas das ilhas Ryukyu, no Japão, a formação de Yonaguni cobre uma área de mais de 45 metros de comprimento. Sua estrutura composta de rochas inclui projeções entalhadas, faces paralelas planas, degraus nítidos, passagens e grandes blocos quadrados, todos lembrando uma obra de alvenaria esculpida. Alguns especialistas geológicos afirmam que é apenas um leito rochoso natural moldado pela atividade sísmica, mas outras evidências sugerem a possibilidade de ser a base de uma estrutura ou assentamento neolítico submerso, inundado por mares em elevação após a Última Era do Gelo. Embora suas origens exatas permaneçam não resolvidas, como uma atração subaquática, o monumento Yonaguni possui uma textura e um drama inegavelmente atraentes. Mergulhadores podem passar suas mãos por superfícies que despertam perguntas. Seriam essas rachaduras naturais símbolos esculpidos, ferramentas humanas, ou apenas erosão natural imitando o trabalho artesanal? Como o próprio eco do Pacífico das lendas da Atlântida, as ruínas ou formações submersas de Yonaguni desafiam nossa imaginação das profundezas? Número 19. Cemitério de Trem Subaquático. Descansando de maneira inquietante no fundo do mar, ao largo da costa de Nova Jersey, está uma frota de locomotivas a vapor esquecidas há muito tempo, datando de mais de 170 anos. Esses raros motores a vapor da classe Planet, construídos na década de 1850, foram avistados pela primeira vez em 1985 por um mergulhador local, mais de um século após sua misteriosa jornada até as profundezas oceânicas. A descoberta despertou um fascínio imediato e levantou muitas perguntas intrigantes. Como um conjunto de trens antigos acabou abandonado em seu improvável túmulo subaquático? Os modelos de locomotivas tipo 222T, que se acredita serem da década de 1850, somam cerca de uma dúzia, de acordo com imagens de sonar. Eles estão posicionados verticalmente, parcialmente enterrados em sedimentos, com seus corpos metálicos notavelmente intactos, apesar das décadas de corrosão pela água salgada do mar. Imagens impressionantes mostram os alinhados ordenadamente em seu local de descanso final, quase como se estivessem estacionados em uma estação ferroviária subaquática, ainda aguardando diligentemente por passageiros há muito tempo desaparecidos. As teorias por trás de seu destino aquático permanecem especulativas, na melhor das hipóteses. Alguns especialistas sugerem que estavam a bordo de uma barcaça sendo transportados, ao longo da costa, quando uma poderosa tempestade atingiu, derrubando tanto as locomotivas quanto a barcaça para seu fim trágico. Outros aventam uma teoria alternativa. Os trens teriam sido deliberadamente afundados, seja como parte de um esquema de seguro ou simplesmente como uma forma não regulamentada da época de descartar tecnologia obsoleta, que já não servia mais para os trilhos. Número 18. Prata da Segunda Guerra Mundial. Em março de 2013, uma equipe de exploração completou a mais profunda operação de salvamento no Atlântico, já registrada com sucesso, quando retirou mais de 1.200 quilos de barras de prata perdidas durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa de recuperação Odyssey Marine Exploration resgatou o tesouro de lingotes de metal precioso do SS Gersoppa, localizado um quilômetro abaixo do local de naufrágio do Titanic. O cargueiro britânico, de 126 metros, afundou em fevereiro de 1941, após ser atacado por um submarino alemão a 500 quilômetros da costa da Irlanda, enquanto sofria com a escassez de carvão. Como um dos navios que forneciam provisões vitais para o esforço de guerra, o SS Gersoppa afundou com uma carga de prata assegurada em 600 mil libras, equivalente a um bilhão de reais nos dias de hoje. Essa perda contribuiu para que o Reino Unido abandonasse o padrão ouro logo depois. As famílias dos 86 homens perdidos no mar expressaram gratidão por ter algum encerramento ao encontrar sua localização a muito escondida. Usando veículos avançados com sonar e 5.800 metros de cabo, uma equipe agarrou barras de prata espalhadas pelo fundo do mar. Mais de 1.200 barras foram resgatadas, o metal e a tragédia entrelaçados, finalmente trazidos de volta à superfície após 70 anos. Como o Titanic, que agora fertiliza novas bactérias metal amantes e ecossistemas, o Gersoppa também abriga formações coloridas de corais ao longo de seus corrimões encrustados e rústicles. Sua história permanece eternamente ligada às fortunas e futuros enterrados e recuperados do abismo. Número 17. Naufrágio do Thistalgorm. Próximo aos Recifes do Mar Vermelho, no Egito, encontra-se o naufrágio de um navio mercante armado britânico, bombardeado e afundado durante a Segunda Guerra Mundial. O SS Thistalgorm se tornou um dos naufrágios mais famosos e acessíveis do mundo desde sua descoberta na década de 1950, oferecendo aos mergulhadores a chance de explorar uma cápsula do tempo de guerra. O navio a vapor de 126 metros foi afundado em 6 de outubro de 1941 pelo piloto alemão Heinz Wolfgang Schauer, enquanto estava ancorado perto de Hasmuhammad. Carregava suprimentos vitais destinados às forças britânicas na África do Norte, incluindo caminhões, motocicletas, peças de aeronaves, botas e munições, até papel higiênico. Cargas de profundidade detonadas pela tripulação como medida defensiva provavelmente aceleraram o afundamento. Embora nove marinheiros tenham tragicamente perecido, o Thistalgorm permaneceu esquecido no fundo do mar até ser redescoberto e identificado em 1956 pelo famoso explorador oceânico Jacques Cousteau. Hoje, os mergulhadores que descem até seu naufrágio são recebidos com uma visão impressionante. Um navio ainda completamente carregado com sua carga, posicionado verticalmente na areia, com o metal e as cores notavelmente intactos, graças às condições de baixa correnteza. Motocicletas ainda repousam em pé no porão, enquanto dezenas de caminhões estão estacionados no convés, seus pneus agora servindo de lar para peixes, todos os artefatos dos dias gloriosos do poderio de fabricação britânico. Número 16. Tesouro de milhões de dólares. A descoberta de um tesouro perdido desperta a imaginação como poucas coisas conseguem. Em julho de 2015, esse sonho se tornou realidade para Eric Schmidt, um caçador de tesouros profissional, quando ele encontrou mais de um milhão de dólares em moedas de ouro em um local de naufrágio espanhol de 1715, ao largo da Costa do Tesouro, na Flórida. A descoberta acrescentou ainda mais à fama da região, considerada a área de naufrágio mais rica ainda não totalmente explorada do mundo. O apelido dessa área remonta a mais de 300 anos, quando a Espanha dominava os mares mundiais e saqueava grande parte das riquezas da América do Sul. Galeões espanhóis carregados de riquezas navegavam de volta para a Europa, passando pela costa leste da Flórida. Em julho de 1715, tudo mudou quando um furacão atingiu a costa, afundando dez navios espanhóis carregados de tesouros e espalhando suas fortunas pela plataforma continental, em uma das maiores perdas de tesouro da história. Ouro e prata, no valor de meio bilhão em termos atuais, permanecem perdidos. Schmidt fez sua descoberta em 2015, enquanto pescava com ímãs para vasculhar um novo campo de destroços não identificado, encontrando 51 moedas de ouro em questão de segundos, e, em seguida, desenterrando centenas mais enterradas sob a areia, incluindo escudos e reais bem preservados, alguns ainda grudados em grupos. Pesquisas posteriores revelaram raras esmeraldas colombianas realizando um sonho de vida para Schmidt. Número 15. Estátuas Moai Polinésias As icônicas figuras humanas monolíticas da Ilha de Páscoa também foram avistadas por mergulhadores debaixo d'água. Conhecidas como Moai, Quase 900 dessas estátuas existem em terra, construídas pelo antigo povo Rapanui, que habitava a remota ilha do Pacífico. No entanto, alguns Moai foram encontrados parcialmente submersos ao longo de trechos da costa da ilha. Como eles foram parar sob as ondas, ainda é incerto. Algumas teorias sugerem que foram submersos por mares em ascensão, enquanto outras propõem que poderiam ter feito parte de rituais sagrados ou oferendas aos deuses. Um dos Moai submersos mais impressionantes foi descoberto perto da praia de Anakena, na Ilha de Páscoa, em 2009. Esculpido em rocha vulcânica, mede mais de 5 metros de altura e pesa várias toneladas. Ele se encontra de costas para o oceano, como se estivesse protegendo a costa. Isso levou alguns arqueólogos a sugerir que originalmente estava em terra, mas foi corroído para dentro do mar à medida que as águas subiram gradualmente ao longo dos séculos após o pico da Última Era do Gelo. Outros pequenos Moai espalhados por perto parecem posicionados de cabeça para baixo ou de lado. Descobertas como essa demonstram que nossa visão da intrigante cultura antiga Rapanui permanece incompleta sem investigações das áreas subaquáticas. Os Rapanui acreditavam que os Moai encarnavam espíritos ancestrais e cada um estava associado ao fundador mitológico de um grupo de aldeias. Alguns Moai podem ter sido derrubados intencionalmente no mar para diminuir a influência espiritual do chefe anterior e inaugurar uma nova liderança. Número 14. Crânio de 13 mil anos. Restos esqueléticos humanos antigos oferecem um vislumbre notável das vidas remotas de nossos ancestrais, mas poucos fornecem uma visão tão longa do passado quanto o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas, o de uma adolescente que viveu há cerca de 13 mil anos. Seus ossos foram descobertos por mergulhadores a mais de 30 metros de profundidade em uma caverna escura, conhecida como Cenote, no México, sagrada para os antigos maias. As cavernas permaneceram seladas por milênios, permitindo que seus segredos sobrevivessem até os dias atuais. Nomeada Naya, do grego para ninfa das águas, a jovem de 15 a 17 anos caiu mais de 30 metros em um poço de caverna, talvez em busca desesperada de água em uma paisagem árida de pinheiros. Embora provavelmente tenha morrido rapidamente de seus ferimentos, a água fresca e fria e o ambiente escuro da caverna preservaram perfeitamente cada detalhe de seu corpo. Cientistas puderam analisar a forma de sua pélvis, cáries dentárias, curvatura da coluna e até mesmo restos de alimentos através de placas fossilizadas em seus dentes. Isótopos em seus ossos rastrearam origens que confirmam que alguns dos primeiros povos provavelmente chegaram à América do Norte via a ponte terrestre de Bering, perto do fim do último período glacial. Enquanto a vida de Naya foi tragicamente interrompida antes da idade adulta, durante um período de mudanças climáticas e agitação, seus restos mortais agora servem como uma chave essencial para desvendar os segredos dos primeiros americanos nativos, seus desafios de saúde, ascendência, dietas e habilidades de sobrevivência ao se adaptar a mudanças ambientais dramáticas. Fósseis submersos, como os de Naya, reforçam que muitos insights sobre nossa história coletiva como caçadores-coletores ainda estão escondidos sob as ondas e em cavernas inundadas apenas agora começando a ser explorados. Número 9 Canhões do Barba Negra As águas ao redor dos Outer Banks, na Carolina do Norte, são abundantes em lendas de piratas notórios e fortunas submersas de séculos atrás. Entre esses piratas, Barba Negra se destaca, um marinheiro britânico que saqueou as águas do Caribe e das colônias americanas, acumulando poder e riqueza suficientes para montar uma pequena frota em 1718. Mas naquele ano, várias forças navais se uniram para eliminar sua ameaça, enviando com sucesso Barba Negra e seu navio, o Queen Anne's Revenge, para as profundezas, ou assim dizia a história. Em 2022, novos detalhes emergiram da história de Barba Negra quando técnicos marinhos encontraram um grande canhão encrustado na areia, a mais de meio metro de profundidade, ao largo da praia atlântica. Com dois metros e meio de comprimento e pesando cerca de 900 quilos, o tamanho do canhão corresponde aos registros dos montados a bordo do Queen Anne's Revenge. Sua descoberta veio após outro canhão encontrado recentemente, sugerindo que mais destroços aguardam recuperação, possivelmente com tesouros metálicos e esmeraldas no mesmo nível das histórias de piratas. O que atrai muitos não é apenas a fortuna, mas a história tangível, permitindo que alguém momentaneamente viaje no tempo a bordo de um navio pirata de 300 anos atrás, enquanto este espalhava o caos e ambições inigualáveis durante sua era. Cada disparo de canhão ecoa histórias pintadas em temíveis ataques e uma autoridade retumbante sobre os mares. Mas mesmo sem ouro ou joias, as aventuras no desconhecido histórico parecem ser recompensas justificadas por si mesmas. Número 8. Atlit Yam 75 metros sob as ondas do Mediterrâneo, fundações circulares de pedra de cerca de 8.900 anos estão escondidas, mudando nossa compreensão dos primeiros colonizadores marítimos e civilizações da humanidade. Ao largo da costa de Carmel, em Israel, foi descoberta uma aldeia neolítica submersa, que mostra algumas das mais antigas evidências de uma economia agropastoril e de pesca em um ambiente marinho. Os restos bem preservados de Atlit Yam incluem círculos de pedra com até 3 metros de diâmetro, que antes sustentavam cabanas de madeira com lareiras e instalações típicas de assentamentos estabelecidos. Artefatos como madeira, sementes e ferramentas de sílex pintam o quadro de uma sociedade habilidosa em múltiplas estratégias de produção de alimentos vitais para as aldeias, colheita de plantas, criação de animais e pesca abundante. A água do mar acabou submergindo Atlit Yam suavemente ao longo de séculos, capturando um retrato incomparável da vida cotidiana para a redescoberta moderna. Essa descoberta abre uma lente inesperada sobre como os primeiros povos do Holoceno inovaram seus modos de vida em ecossistemas abundantes, mas inexplorados ao seu redor. Isso ressalta que o oceano para os antigos, assim como hoje, apresentava tanto aventuras quanto perigos ao circundar os horizontes conhecidos. Número 7 Avião de combate da Segunda Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial foi uma força definidora que moldou a ordem mundial moderna, com frentes de batalha que se estendiam por oceanos e continentes de 1939 a 1945. Acima e abaixo das ondas, o imenso conflito do Mar de Coral entre as forças aéreas navais japonesas e aliadas marcou uma campanha crucial no Pacífico, onde cada lado lutou sem disparar diretamente contra navios inimigos. Aeronaves, ao invés, miravam em navios a centenas de quilômetros de distância, inaugurando novas eras na Guerra Naval. Essa batalha remota também deixou seu vazio, com tripulações e aviões perdidos no abismo. Esse mistério foi parcialmente revelado em 2018, quando uma expedição internacional mapeou e, em seguida, implantou um drone subaquático em um achado surpreendente. Nenhum registro ou sinal localizador foi registrado antes de as imagens de sonar gradualmente renderizarem o contorno de um avião de combate da era vintage, incrivelmente bem preservado, deitado a 4 mil metros de profundidade. À medida que as câmeras guiadas remotamente se aproximaram a metros de distância através da escuridão intimidante, detalhes começaram a emergir. A insígnia estrelada, o número do esquadrão, as asas inclinadas em ângulos afiados, todos evidências de que poderia ser um raro Curtiss P-40 Warhawk, frequentemente usado em combates no Pacífico. Estendendo-se por jardins de corais em um pico submarino, o Warhawk parece ter perdido por pouco um pouso em convés, deslizando diretamente para fora da borda do porta-aviões. As chances de que esta aeronave fosse localizada algum dia eram incrivelmente baixas, mas ela ressurge como uma cápsula do tempo da decisiva batalha do Mar de Coral em si, com os combates desesperados para controlar os destinos da Austrália e do Havaí contra as forças imperiais japonesas. Ao lado do redescoberto USS Lexington, o Curtiss adiciona textura tangível a AOS legados e perdas daqueles meses que influenciaram a trajetória da história até hoje. Número 6 Túmulo dos Faraós Negros Sob as águas constantes do Nilo encontra-se um reino apagado da maioria dos registros do Egito Antigo. O dos Faraós Negros da Núbia, que governaram como a 25ª dinastia por 50 anos, começando em 700 e 60 a.C. Preconceitos modernos e o racismo provavelmente contribuíram para sua notável ausência dos relatos históricos egípcios, mas descobertas subaquáticas tentadoras no norte do Sudão buscam restaurar seu legado rico, expresso através de magníficas estruturas ao longo do Nilo. Na capital real Núbia de Napata, arqueólogos drenaram e exploraram um enorme templo da 18ª dinastia do Faraó Tutemés III, superado em tamanho apenas por Karnak. Paredes de arenito esculpido com a cartela de Amenhotep III confirmam o respeito núbio e a incorporação de divindades egípcias em templos que mais tarde foram submersos, quando o Lago Nasser subiu atrás da represa de Aswan. Igualmente impressionante foi a estátua em granito negro em tamanho natural do Faraó Taharqa, um dos governantes mais prósperos da Núbia, encontrada submersa lá. Mas as descobertas mais emocionantes continuam a emergir rio acima, perto da moderna Karima. Em 2019, arqueólogos detectaram e mergulharam em escadas submersas que levavam à escuridão, revelando a entrada para o templo perdido do Faraó Aspelta, fundador da 25ª dinastia da Núbia. Paredes de ouro brilhavam dentro de câmaras cheias de água, ainda aguardando uma escavação completa. A redescoberta do túmulo de Aspelta assegura que o legado da dinastia Núbia persista, apesar dos que tentaram ocultar sua profunda liderança. Número 5. Motores do Apolo 11. Quando a Apolo 11 lançou os primeiros emissários da humanidade em direção a outro mundo, em 1969, ela contou com a força controlada de cinco motores de foguete monstruosos, canalizando o poder de um sol controlado, queimando 20 toneladas de combustível por segundo. Os 12 minutos de glória do Saturno 5 elevaram o Colúmbia para fora da vista antes que os propulsores caíssem de volta para ficar escondidos por décadas ao largo da Flórida. A ambição que impulsionou seu voo desapareceu da memória, assim como os enormes bicos expelidos da primeira fase do foguete após completarem seu trabalho histórico. Isso mudou em março de 2012, quando os sensores a bordo de um navio de salvamento captaram e depois confirmaram contornos quase míticos a quatro quilômetros de profundidade nas planícies abissais do Atlântico. As varreduras de alta definição gradualmente resolveram cinco icônicos motores F1, maiores do que ônibus, que liberaram o poder interno de 25 barragens Hoover sobre uma terra rapidamente se afastando abaixo. Veículos submarinos foram rapidamente implantados, retornando imagens de bicos gigantes emergindo para fora do lodo, concedendo um improvável vislumbre de volta a um evento seminal para o progresso humano. Número 4 Lula Colossal Emergindo das profundezas da zona crepuscular do Oceano Austral, entre a Antártica e a Nova Zelândia, a Lula Colossal apresenta-se como um verdadeiro monstro digno de lendas. Mas à medida que a ciência desvendou os mitos dos marinheiros sobre o lendário Kraken, uma realidade ainda mais bizarra foi descoberta sobre esse gigante evasivo das profundezas, que domina o abismo congelado ao redor da Antártica. As lulas colossais rivalizam em tamanho até com cachalotes, os maiores predadores de dentes do oceano, exibindo mantos que podem medir mais de 10 metros de circunferência, ocasionalmente ainda maiores. Seus tentáculos alinhados com ventosas dentadas e giratórios como cabeças de víbora famintas, propeliam esses enormes moluscos com mais velocidade do que qualquer observador havia previsto. E então, há os maiores olhos já documentados no reino animal, medindo mais de 27 centímetros de diâmetro, proporcionando-lhes a capacidade de detectar baleias a centenas de metros de distância na escuridão total a 800 metros de profundidade. No entanto, apesar de sua presença próxima, nenhum cientista viu um exemplar adulto de Lula Colossal até 2007. Tal como o mito do Kraken, essa chegada tardia à zoologia formal deu origem a novos modelos do que parecia possível na evolução. Revelações se seguiram, mostrando formas imaturas e delicadas, fêmeas mais ferozes e batalhas com cachalotes que deixaram marcas profundas nos músculos. Mas os mistérios persistem, mesmo com os veículos de pesquisa agora invadindo seu domínio. Elas caçam de maneira cooperativa ou exibem inteligência semelhante à de seus parentes, os chocos. À medida que as intrigas só aumentam, a majestosa Lula Colossal desliza de volta por entre as sombras, movendo lentamente suas armas de guerra, até que decida revelar sua majestade novamente. Número 3. O Peixe Amigo Sob as ondas fora de uma pequena ilha japonesa, uma improvável amizade entre espécies próspera contra todas as probabilidades. A cada poucos dias, o mergulhador de 79 anos, Iroyuki Arakawa toca um sino subaquático para anunciar sua chegada. Em minutos, um peixe solitário sai correndo de seu abrigo rochoso, balançando-se animadamente para abraçar seu companheiro humano de 25 anos. Recebido nos braços de Arakawa, Yoriko, uma fêmea de peixe-bodião asiático, mordisca brincando os dedos de seu amigo através das grossas luvas de mergulho, em um ritual de carinho que conecta dois seres de mundos muito diferentes, mas que compartilham laços mais profundos do que os de família. O primeiro encontro deles aconteceu em 1995, quando Arakawa notou o peixe-bodião ferido, se escondendo de ameaças, com cortes profundos nas costas. Inicialmente com medo dos humanos após dias de alimentação gentil, Ioriko lentamente começou a confiar nele. Depois de se recuperar sob os cuidados de Arakawa, ela nunca mais o deixou. Com o passar dos anos, suas rotinas se sincronizaram em uma ódio a uma improvável, mas genuína, amizade interespécies, que sobreviveu ao ceticismo e até mesmo à tragédia. Em alguns momentos, pescadores cruéis cortaram o lábio de Ioriko, mas ela persistiu. Agora merecidamente famosa no Japão, sua notável relação sublinha a profundidade da sensibilidade emocional e personalidade frequentemente ignorada nos cidadãos marinhos da Terra. Número 2. Destroços do ônibus espacial Challenger. 73 segundos após o lançamento, em uma manhã fria de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger se desintegrou sobre Cabo Canaveral, resultando na perda de todos os sete astronautas a bordo. Eles deram suas vidas ao tentar levar a professora civil Christa McAuliffe além de qualquer limite já tentado antes. enquanto milhões assistiam ao vivo em salas de aula, as fuselagens alongadas em trilhas congeladas desapareceram em uma nuvem fatal. Meses de buscas vasculharam campos de destroços na superfície, mas falharam em localizar um segmento especialmente inquietante. O cone de nariz de dois metros e meio que protegia o núcleo da nave. Então, em março de 2022, um improvável sinal nos sonares atraiu uma equipe de documentário que avaliava destroços de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial ao largo da Flórida. Suas luzes gradualmente revelaram contornos esqueléticos da nave emergindo de um deserto no fundo do mar e protrusões de uma fuselagem semi-enterrada. O icônico cone do nariz abrigando o compartimento da tripulação perdida e incrustado em três décadas de crescimento de corais e lar de peixes robalo. Essa descoberta trouxe um momento de reflexão sobre como ambições podem lançar ideais, transformando tragédias em renascimento quando alinhadas com horizontes esperançosos. Os sete astronautas do Challenger dedicaram seu sacrifício final ao objetivo de alcançar, não importa quais fossem as dificuldades, as fronteiras futuras. Número 1, Estrada para Atlântida. A lenda da cidade perdida de Atlântida tem fascinado a humanidade por milênios. A sociedade insular utópica descrita pelos antigos filósofos gregos teria desaparecido sob as ondas em um único dia e noite. Mas será que a mítica Atlântida é real? Ninguém deveria encontrar isso. Se um mergulhador não tivesse capturado essa cena, ninguém acreditaria. No final da década de 1960, mergulhadores fizeram uma descoberta intrigante nas águas cristalinas do Caribe, que parecia sugerir que a lenda poderia ser verdadeira. Uma formação subaquática incomum de pedras megalíticas alinhadas em linhas retas, lembrando uma estrada, templo ou parede que levava a algum lugar desconhecido, foi encontrada ao largo da ilha North Bimini, nas Bahamas. A formação submersa de pedras de quase 30 centímetros de comprimento parece fora de lugar em meio ao cenário de calcário natural irregular e recifes, recebendo o nome de Estrada de Bimini. Alguns teorizam que se trata de um quebra-mar. dique ou parede portuária remanescente da própria cidade antiga de Atlântida, possivelmente construída antes de sua suposta destruição. Sua descoberta coincidiu com o momento e o local exatos em que o famoso médium Edgar Cayce previu que evidências de Atlântida seriam encontradas, o que apenas aumentou o mistério. Geólogos, no entanto, sugerem que as pedras da Estrada de Bimini são um exemplo de um fenômeno natural conhecido como beach rock, uma formação sedimentar semelhante a concreto natural criada pela precipitação de carbonatos, onde praias arenosas encontram mares quentes e rasos. A zona intertidal, repetidamente molhada e seca, forma os escombros em blocos. Estudos mostram que as pedras correspondem a formações semelhantes encontradas em praias próximas. No entanto, os teóricos da Atlântida argumentam que seria uma coincidência extraordinária que a beach rock se formasse de maneira tão uniforme. Enquanto os debates continuam, o local permanece uma atração popular para mergulho. E apesar das evidências inclinarem-se contra a origem de Atlântida, não podemos descartar totalmente a possibilidade de uma estrutura genuína antiga enterrada dentro do Caribe. Afinal, a região já foi pontilhada por civilizações perdidas, algumas como os maias, possivelmente influenciadas pelo contato ou lendas da própria Atlântida. E é isso, amigos. Se tiver gostado do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. E assista a mais vídeos escolhendo um desses vídeos que estão na tela. Cuidem-se, pessoal!